Nós estamos jogando contra times de 4? Não. Times de 3. Ah, tá. Vai ter um cara aqui, ó. E é assim que ele morre. Isso aí que eu quero vez de você, cara. Vai cair um cara aqui comigo. Nossa, meu jogo tá zero renderizado dessa vez. Ah, o meu tá super renderizado. Tá no U. Tu é babaca, cara. Tu é babaca, cara. Olha isso. Olha isso. Como é bom ser humilde. Tô aqui na moral. Ela me falou que que rave bebida. Que barulho lá pra ficar na brisa, na brisa. Eu falei bebê. Então toma uma balinha. Que hoje tenes essa dita. Cheio de tabinha. Uh, que linda. Que bom. Fica em paz. Fica em paz. Fica em paz. Nosso problema é só o que pode resolver. Ué, o Tercio? O Tercio voltou a jogar? Devia poder apertar repetidamente Tipo um remix Ó, a fumaça amarela no nosso setor aqui Tumaça amarela, tumaça amarela Gás mostarda O esquadrão inteiro está na zona segura Está rastreando você Eu errei Perdão, perdão, fui eu Ó o cara, ó o cara do outro lado ali Joga fogo na mãe Pra ver se ela acende Vai entrar aqui, ó Olha essa porta aqui, ó O Foo foi atrás dele Cheguei e saiu correndo Não, pera Cheguei e saiu correndo Iiii, vão ter que sair Eu acho que não deu A alimentação acabou A alimentação acabou A alimentação do preço Tem marco Algo eliminado, usa o mapa tático pra achar o resto do preço Não dá pra jogar com essa molecada aí É muito boa Eita, aperta shift e tem um troço no zóio do Gui Tira o shift, não tem mais Olha eu voltando Eita, eu tô preso na antena Fizeram igual um pipa comigo Eu não tô bem Ah, eu fiquei preto pelo braço ainda Eita, vida eterna Posso voltar quando eu quiser Vou tentar de novo, quer ver? Cara, tu tem nada Eu... Deu uma miada aí Opa Vem no cara aqui por baixo Já matei É, mas pelo menos eu de baixo Hum, mas se der minhas costas não vai... não vou conseguir sair Quando eu fui atirar, meu cara não atirou Jogamos bem, time Gostei Gostei, gostei Jogaram muito Obrigado, seu moço Ó, foi um barulho de mercado, de revivendo Acho que sou eu Calma aí, eu vou voltar O que eu consegui fazer pra trazer você pro ponto? Eu fiz Eu vi Eu fiquei preso na antena Aí o cara ficou cravado com a mira em mim Enroscou a pipa Enroscou a pipa Enroscou a pipa Enroscou a pipa na antena Pintura exótica do Neida Do Neida É... Pintura da... Pintura da... Pintura da... Máquilar em Goof Versão Goof É... Acho bonito a pintura Também acho Eu acho bem... Icônica Eu acho... Harmônico As coisas Bora lá Um azul bebê calcinha Com um arco Neste É... Toda vez que eu vi essa pintura Eu vi essa pintura Eu lembro das Porsche Ah... Que bonitinho Tinha elema Bora Eu andei de doido aqui Vou de pneu duro e não vou parar É... Eu tô nesse mesmo plano aí Posso que eu dou um strike no mano aqui Eu cheguei a dar uma batidinha mas acabei perdendo até tempo Fechar a curva não tinha problema de passar Me perdi, opa me colocaram de volta Eu fico directors Gente, mas elesم Rapaz esse carrinho aqui De pneu duro Ele é vilinho Est section É... T notes D seus E aí O tozinho do amor Isso Um beijinho Beijinho, beijinho Ah, eu não tô bem não, velho. Já perdi o ponto das quatro curvas aqui. Temos que o que é que está fazendo. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? É, está indo bem. Eu não vou ganhar não, mas... Ah, mas você já está indo melhor que eu. Não, não, não. O que aconteceu? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Eu vou passar um mano aí também. Não, não, não... Música Música Não filho, não brecai não? Música 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 Eu adoro os caralhos Que meio Ai, vai começar a pegar a vaca do manuquinho. Ai, fico. O pessoal não vai entrar no box, não é? Essa é a ideia, né? Mata! Vocês dois são bons, mas a QI de corrida tem que ser ruim, vai! Se mata aí! A pintura da Dima? A pintura é a minha toque para o outro. Ih, um foi para cá do carai! Vamos lá, Denso. Corre para chegar em segundo. Vamos! Vamos lá, Denso. Corre para chegar em segundo. Vamos! Vamos! Vamos lá, Denso. Última volta. Tateado. Tateado. Caralho, o primeiro tá com a punição, hein? Tá. Tanta curva assim? É, tá batendo todo mundo, né? Ah, tá. Tem que tá explicando. Agora sou eu que vou para a punição. Eu tô com eles, né? A penalidade total de tempo foi de meio segundo. A penalidade total de tempo foi de meio segundo. Acabou o pneu do primeiro. Olha aí, mano. Eu... Puta que pariu! Se tivesse sido mais paciente, eu teria me dado bem. Eu me empolguei porque era a última... Última volta. Uh, que curva! Opa! Que pena que eu fui punido. Senão, em segundo lugar, eu vim aí bem a calhar. Ficou o que? Em terceiro? Segundo. Ah, é? O cara podia errar na última curva ali e eu passar ele. É, mas não errou. Ficou o carro enerto aqui daí, se não me engano. Olha! É enerto? Sempre é enerto. Um dia é enerto, sempre é enerto. É enertíssimo. O cara tá guiando com 16 e 14 aí. Não dá pra brincar mesmo, não. Engraçado, passou dois caras aqui, bem rápido, mano. Os caras não. Não dá pra brincar mesmo. Eu me dei bem mal. Eu quero aqui o tumulto. Não. E meu... Durão. Rola o castelo. Não, não, não. Eu vou lá. Eu vou lá prazir. É. Uh... O cara... Essa música é muito boa. Bora, 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 bora Bora, bora, bora Vamos só, vamos, só, vamos Café Juca tá como? Agora Vamos que vamos, que vamos Café Juca já tá na medida Na medida Na medida Na medida Agora Só manda, já pronto Se matando E aí Tem que comprar um outro carro Pra essa figura Tem que ser uns áudios afetados Da cabeça Nossa, vocês vão andar no mundo A penalidade total de tempo foi de meio segundo Opa Toma 05 Tchi tchi tchangisla Paz é Essa é a espalhinha Vamos recuperar aí Estou com o gudãozinho aqui na minha frente O cara me ferrou, mas foi onde eu joguei longe Eu vi, estou bem atrás A penalidade total de tempo foi de 1 segundo E aí, vocês... Não, 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 não Eu tive que pegar Ah, é Na minha forma O cara fica atrapalhando a coisa dos outros Sabe quem pressionou nos dois aqui? Os dois se matou sozinho Ah, jogamos os dois ao de longe Não é à toa que eu estou com 1 segundo Olha, eu já pressionei mais dois aqui, já estou aqui Nossa, eu fudei com a mente dos cara um pouquinho que ele já é Olha, eu vou sair com o tempo o amigo está indo embora volta aqui amigo pode até não chegar, mas se vai chegar perto vai ah nem tanto abao manda esse pod para nós vou meu pneu já quase errou nossa 2kg de óleo no meu rosto 2 litros passei a mão passei a mão no meu rosto agora parece que eu passei a mão num pote de graxa